Vai fazer o concurso da Prefeitura de Salvador, mas não sabe nem por onde começar no raciocínio lógico. Tá desesperado? Já tá quase desistindo de fazer o concurso? Então esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. Mas antes de começar, eu queria te convidar pra se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque assim, sempre que tiver um conteúdo desse, você vai receber no seu e-mail e vai vir aqui nos assistir. Agora, vamos lá, começar. Nesse vídeo você vai aprender a desvendar todos os segredos do edital com o método MPP da Prefeitura de Salvador. Mas Renato, como é que eu vou desvendar? Como é que esse vídeo é pra mim? Que método é esse, gente? Como é que eu vou fazer? Será que isso vai dar certo pra mim? Eu já tentei de tudo e raciocínio lógico não é pra mim. É sim, gente. É tanto pra você quanto pro nosso aluno, o Jean Carlos. Olha só o que aconteceu com ele. Grande professor Marcão e Renato. Quero desde já parabenizar vocês pelo método MPP. Isso é luz, véi. Porém, principalmente quero agradecer aos nobres professores pelas aulas gratuitas no YouTube. Vocês são os melhores. Não vou mentir. Eu odeio matemática, kkkkk. Mas com vocês a matemática se torna boa, fácil de se entender. Fiz o concurso da Guarda Municipal de Caruaru. Olha aí, ó. Olha a Guarda Municipal de Caruaru, concurso que aconteceu há pouco tempo. E pelo gabarito preliminar das 10 questões acertei oito. Não tinha dinheiro para adquirir o seu curso, mas suas aulas gratuitas foram de grande valia. Se pelas aulas do YouTube gratuita conseguir fazer essa pontuação, se tivesse adquirido o curso completo, teria fechado a prova. E ainda sairia dando aula. Enfim, muito obrigado por suas aulas, pois vocês ensinam com amor pelo que faz, sendo um grande diferencial de vocês. E isso é o que fazem de vocês os melhores professores do Brasil. E por que não do mundo? Tamo junto. Jean, muito obrigado aí. Deixa eu aparecer aqui com vocês pra falar. Vou aparecer aqui embaixo, pequenininho. Tá aí? Jean, muito obrigado mesmo, de coração. Esse é o nosso combustível pra continuar. Aí, é esse daí. É um caso de sucesso MPP. O método funciona e é pra todo mundo. Você consegue. Tá legal? Lembra disso aqui, ó. A frase do MPP, a frase que mais motiva é O impossível O impossível É possível. É isso que nós estamos fazendo com o método MPP. E vou te falar Ele estudou com a gente só pelo canal no YouTube e conseguiu. Ele falou Pô, se tivesse feito esse curso, tinha gabaritado. Com certeza. Porque o curso A diferença é daqui do YouTube e do curso Que no curso você aprende o método no passo a passo Pra obter resultados nunca imaginados. Tudo que imaginados antes. Tudo que nós vivenciamos ao longo aí De 13 anos Quando nós criamos o método Nós colocamos em prática. Ou seja Todas as suas dores Todas as suas dúvidas E o método é desenvolvido Pra que você Aprenda teoria Revise Exercite Muito exercício E chegar nos seus resultados Isso é fato E quando ele fala Muito obrigado por suas aulas Por vocês ensinam com amor Gente Eu não estou nessa parada por dinheiro Óbvio O dinheiro é bom Mas eu estou isso Pra o impacto que eu vou causar na sua vida A transformação Da sua vida Através do meu Método de ensino Meu não Do nosso Porque nós desenvolvemos Pra que todos Possam usufruir Show de bola Então vamos começar aí Deixa eu voltar aqui Vamos começar aí A nossa aula Vamos lá Meu Instagram Tá aqui Prof.renatooliveira Troca o like Sigo de volta E minha página no Facebook Prof.renatooliveira Mas antes Baixem o material Calma aí Antes de começar Enquanto aqui Rapidinho Baixem Ô porcaria Não sai Baixem Ô material Galera Baixem Ô material Não sei Baixem com I X né Baixem o material Só baixar Tá aqui na descrição Aqui embaixo Se embora O Marcão tá aí O Instagram dele Tá aí o seu Instagram E a página do Marcão é Marcão Show E agora Se embora lá Fazer a nossa primeira questão Questão Ó Esse tipo de questão A FGV ama Ama mesmo Se você for pra prova Sabendo resolver Esse tipo de questão A grande chance De você ter uma questão certa Porque eles botam direto Vamos lá A sequência de letras A seguir Mantém o mesmo padrão De repetição Iner RJ Iner RJ A letra que ocupa A posição 555 Gente Repara uma coisa Aqui Você tem Um ciclo O que é Mas o que é um ciclo Renato O ciclo galera É uma Repetição Ou seja Ele tá tendo uma Repetição ali Dos elementos Reparou isso O ciclo é uma Repetição Você tá vendo ali Uma repetição Dos elementos Deixa eu voltar aqui Pra falar com vocês O ciclo Ele é uma repetição Você tá vendo Os elementos Repetindo aí Olha aí Iner RJ Pá Iner RJ Pá Iner RJ E assim Por diante Ele ficou fazendo isso Até Aí ele quer saber Qual é a letra Que ocupa a posição 555 Pessoal Esse tipo de questão É muito simples Muito simples Nós chamamos De ciclos São as famosas Questões De ciclos O que são As famosas Questões De ciclos Pessoal As questões De ciclos Gente É porque Ela tem uma repetição E aí o que você vai fazer Você vai pegar Só Aquilo Que tá se repetindo NRJ E aí você vai Colocar Uma numeração Vou te ensinar um método Pra você resolver Essas questões Sem se estressar Só fazer isso Então vamos lá Você vai pegar A numeração 1 2 3 4 5 6 E aí Você vai pegar A posição Após isso Você vai pegar A posição Que você quer 555 E dividir Pelo tamanho Do ciclo Porque o ciclo Tá sendo de 6 Em 6 Show de bola Nosso ciclo Tá sendo de 6 Em 6 Então você vai pegar A posição Que você quer 555 E vai dividir Pelo tamanho Desse ciclo Que é 6 Sempre assim Então questão de ciclo Você sempre vai fazer assim Vai pegar A posição E dividir Pelo tamanho O resto Dá a resposta Só pra você lembrar disso O resto Dá a resposta Então vamos lá Comigo Aqui ó 5 não dá 55 Isso daí vai dar 9 9 vezes 6 54 Sobra 1 Correto? 9 vezes 6 54 60 Tira 6 54 Sobra 1 15 15 vai dar 2 2 vezes 6 12 Pra 15 3 Então o resto É 3 O que eu falei pra vocês? O resto Mostra a Resposta Então foca No resto O resto é 3 Então eu vou ver Qual é A letra Que tá com o número 3 Qual é a letra Que tá com o número 3? É a letra E Então meu gabarito é Letra E Marco o V da vitória Meu Deus Renato É só isso mesmo? Posso botar fé? Gente Bota fé Esse é o método do MPP Então ó Só fazer isso Tranquilo Só você fazer isso Show de bola? Agora Só Deixe sua notada aqui Tá? Pra melhorar Qualquer Qualquer conta O resto Tá legal? É o resto Então vamos lá ó Atenção Atenção Pessoal Atenção no que? Se O resto Se o resto Se o resto For zero O ciclo Parou No último elemento É isso Se o resto for zero O ciclo parou No último elemento Só pra tu lembrar disso Se o resto for zero O ciclo parou No último elemento É isso Se o resto for zero O ciclo parou No último elemento Show de bola Por exemplo Se aqui o resto Tivesse dado zero Teria parado Na letra J Qualquer resto Você vê Se o resto fosse um Seria a letra I Dois letra N Três letra E Quatro letra A Cinco letra R Seis Não vai ter Esse é o resto Zero Show de bola Resto zero Parou no último Por que? Na real galera O que que isso acontece? O que que isso mostra pra gente? Mostra que teve 92 Ciclos Completos Tá? Nós tivemos aí 92 ciclos Completos Ok Mais três letras Por isso que o resto É o que importa Quando é zero Parou no último Tudo bem? Parou no último Show de bola Promete que não vai esquecer Isso cai E cai Muito É muito mesmo Que isso cai A FGV Adora esse tipo de questão Vamos lá Ver a próxima questão Simbora Vem comigo Vamos lá André, Lucas e Mateus Estão conversando Sobre futebol Dois deles São colegas de trabalho E o outro Ainda não trabalha Cada um Torce por um time diferente Um torce pelo Penharol Outro pelo Nacional E outro pelo Feste São dadas as seguintes informações O colega de trabalho De André Torce pelo Feste Quem não trabalha Torce pelo Nacional Lucas não torce pelo Nacional André, Lucas e Mateus Torcem respectivamente Pelos times Meu Deus Como é que eu vou fazer isso Primeira coisa Toda questão Que passa Que cada um tem uma ocupação E começa a dar informações Sobre eles A gente monta uma tabela Tá legal É a questão de associação lógica A gente monta a tabela André Lucas E Mateus Aí eu vou botar aqui Os times Penharol Penharol Nacional E o Feste Ok E aí Eu vou botar Quem trabalha E quem não trabalha Dois trabalham O primeiro que trabalha Tiro bola Primeiro que trabalha Botar isso daí Se não quiser botar Não tem problema Vou botar aqui Mas de repente Gente nenhuma Primeiro que trabalha Segundo que trabalha Tem aquele cara Tem aquele cara que não trabalha Ok Show Eu tenho dois que trabalham Vamos lá Não saiu O que tem Vamos lá Fazer aqui Fazer aqui Tô torto Não é mais Tá muito torto isso Não tá legal não Renato Faz direito Vamos fazer direito Dois poucos Vamos lá Beleza Beleza Agora vai Beleza Vamos lá Então subora Onde a informação For verdadeira A gente vai botar sim E onde for falsa não Por exemplo André Torce pro Penharol André e Penharol A gente bota sim Tá legal Não é o caso aí Tá Então vamos lá Começar a nossa questão O que ele diz O colega de trabalho De André Torce pelo Feche Então o André Trabalha Coloquei sim Não na linha Ele é o primeiro Que trabalha Não na coluna Show de bola O André trabalha Tá cá E o colega dele Torce pelo Feche Então o André Não torce pelo Feche Tudo bem Quem não trabalha Torce pelo Nacional Galera Quem não trabalha Olha essa frase aqui Quem não trabalha Vou botar até aqui Essa vai ser a chave Pra questão Quem não trabalha Torce para o Nacional Nesse momento Tu consegue dizer alguma coisa? Sim Só uma Que o André Não torce pelo Nacional Por quê? Quem não trabalha Torce pelo Nacional O André Ele trabalha Logo Ele não torce Para o Nacional Por quê? Esse cara é o que não trabalha Então aí Tu tá vendo O André torce pra quem? Pro Penharol Coloca o sim Pro André Não na linha Não na coluna Agora vamos pro próximo Lucas não torce Pelo Nacional Então Lucas Não torce pelo Nacional Então Lucas e Nacional É não Ele torce pelo Feche Sim Não na linha Não na coluna E aqui é Sim Porque é o que sobrou Galera Por que eu falei Colocou sim Não na linha Não na coluna Por quê? Isso é a coisa mais importante Toda vez que você colocar sim Você coloca o não na linha Desse sim E o não na coluna Pra poder desenvolver Show de bola? Beleza Lucas não torce pelo Nacional Beleza Ele quer saber aqui Ele quer saber Quem os caras torcem Já deu pra fazer Então vamos lá Aqui os outros Não importa Se você quiser Quem não trabalha Torce pelo Nacional Quem torce pelo Nacional Esse cara aqui Então ele não trabalha Aqui assim Não na linha Não na coluna Esse é o segundo Que trabalha Pronto Só pra fechar a tabela Tudo bem Os que trabalham São André E Lucas E quem não trabalha É o Matheus Show de bola? Matei a questão Agora vamos lá O que ele diz aí André Lucas e Matheus Torce respectivamente André Lucas e Matheus Tem que ser André Penharol Então é a letra D Ou a letra E Corta o resto Muito cuidado Por que muito cuidado Pessoal? Quando ele fala respectivamente Você deve respeitar a ordem Tá legal? Você deve respeitar a ordem Ficou minha cabeça aqui um pouquinho Mas deu pra ver Show de bola? Agora vamos lá É o Lucas É pelo Feste Então o gabarito É a letra E Penharol Feste Nacional Show de bola? Questãozinha De associações lógicas Legal E você não pode errar Maravilha aí? Show? Beleza Dá o teu pause aí O teu print Se embora lá Fazer a próxima Ó FGV Adora a questão de conjuntos Tá legal? Adora mesmo assim Muito Como é que você vai fazer? Uma questão de conjuntos Essa questão de conjuntos Eu até antecipei Mas como saber Que o problema é de conjuntos? Ele tem interseção Tá legal? Sempre que o problema tiver Inter Seção É conjuntos Tudo bem? É isso Interseção é Conjuntos Interseção é o que tem em comum Vamos lá Vamos sublinhar Tá? Na assembleia De um condomínio Renato Por que vocês falam tanto em sublinhar? Esse é o método Que nós desenvolvemos O método dos 50 Por que? A maior dificuldade Vem tudo da tua dificuldade A sua maior dificuldade É identificar o que o problema quer Não é? E o método dos 50 Quebra isso Por que quebra isso? É Porque quando você sublinha Você já identifica O que o problema quer E aí já é 50% Pra resolver a questão Por isso que é método dos 50 Aqui do método MPP Então vamos lá Na assembleia de um condomínio Duas questões Independentes Foram colocadas em votação Para aprovação Dos 200 condôminos presentes 125 votaram a favor Da primeira questão 110 votaram a favor Da segunda questão Legal E 45 votaram contra As duas questões Não houve votos em brancos Ou anulados O número de condôminos Que votaram a favor Das duas questões Ele quer o número de condôminos Que votou a favor Das duas questões Das duas Que é das duas Tudo bem? E aí? Ai meu Deus Como é que eu vou fazer? Galera Se ele está pedindo das duas É em conjunto Olha o método dos 50 aí Pediu das duas aqui Pediu das duas Tu já sabe que o problema É de conjuntos Com a interseção E agora É só você saber A técnica O método MPP Deixa eu de bola Complementar o método MPP O que você vai fazer aqui? Primeiro Qual o total? Galera Fala 200 A favor da primeira questão Foram 125 A favor Da segunda questão Foram Cadê? Segunda questão 110 E 45 Foram Contra Foram 45 Aí ele quer Que ele não Foto a favor Da primeira E da segunda Galera Você Com certeza Já aprendeu isso Montando o diagrama Nada contra Mas no método MPP Questão que te dá Duas Te dá Duas Dois conjuntos E pede a interseção Sabe como é que você faz? Você vai aprender agora Você vai fazer muito rápido Você vai esquecer o total E somar todos os outros valores Quais são os outros valores? 125 110 E 45 Você vai somar esses valores Sempre assim Toda questão de conjuntos Que pedir a interseção Você vai esquecer do total E somar todos os valores Tá? 125 Mais 110 Mais 45 Então vamos lá 5 mais 5 É 10 1 mais 2 3 4 8 280 Agora Você vai pegar o total E diminuir Quando você fizer 280 Menos 200 Dá 80 Isso daqui É a interseção Dos dois É a resposta Qual o gabarito? Letra A Meu Deus Janato A luz chegou Chegou Questão de conjuntos com dois Quando pedir Para achar a interseção Você esquece o total Soma todos os valores Depois diminui o total É a resposta Por quê? Se você for achar o total Se não tiver essa interseção Para achar o total Você vai somar esses três valores Só que ali deu mais Por que deu mais? Porque tem interseção Perdão Tá sendo somada duas vezes Show de bola? Então gabarito Letra A 80 Show? Anote isso daí E vem com o MPP Vamos lá? Um guarda portuário Trabalha na fiscalização Das pessoas que transitam pelo porto E conhece a regra Olha a regra Quem tem crachá Pode entrar no navio Show A partir dessa regra Correto concluir o quê? Ai meu Deus Gente Aí Entra o método na tua mente Né? Porque se você sabe Aluninho nosso Sabe o quê? O quem Ele é igual ao C então Ao conectivo C então Então a primeira coisa Que nós devemos fazer É substituir Como? Aqui ó Onde tem quem Você vai botar C E vai ler Se tem crachá Então Pode entrar no navio Então essa frase aí na real Ela é isso aqui ó Se Tem Crachá Tá? Se tem crachá Então Pode Entrar Entrar No Navio É isso Tá legal? É isso Se tem crachá Então pode Entrar no navio E aí Eu tenho um conectivo C então E minha perspectiva da questão muda Por quê? C então ali Ou vou ter que usar a tabuada Ou a negação Ou a equivalência Nesse caso Olha o que ele falou A partir dessa regra É correto concluir Toda vez que a questão te dá Um C então E fala correto concluir O problema é de Equivalência E no método MPP As equivalências Nós falamos que são duas A equivalência Deixa eu botar aqui no canto Pra você ter anotadinho Tá legal? A equivalência 1 Que é o que? Acho que também chamada de contrapositiva É o nega tudo Nega tudo E inverte Tá legal? E a equivalência 2 Que tem a mudança Pro ou É o famoso Neymar Tá? É o famoso Neymar Deixa eu apagar aqui É o famoso Neymar Neymar Ou seja O que você faz aqui gente? Você Nega Nega Coloca o ou E mantém Atrás Tudo bem? Show? É isso que tem que ser feito Então deixa eu fazer uma divisória aqui Show de bola? Agora Beleza Renato Entendi que o quem é C então Tá aqui ó Entendi que o quem É o C então Beleza Entendi isso Transformei Entendi que é a equivalência Pô mas eu tô com a dúvida cruel Qual das duas usar? Aí entra o método No método MPP O que a gente fala? Identificou que é a equivalência Mete a equivalência 1 Se tiver a resposta Marca Se não Faz a equivalência 2 Acabou Tu nunca vai ficar órfão aí De pai e mãe Pra saber se é a equivalência ou não Tudo bem? Então Vamos meter O C então na parada Nega tudo e inverte O que que é isso? Pode Entrar No navio Então Eu vou negar E vou inverter Vai ficar o quê? Se Não pode Entrar No navio Então Nega aqui Tem crachá Vai vir pra cá Não tem crachá Tudo bem? Não tem crachá Show Se não pode entrar no navio Então Não tem crachá Show Tem que ver se tem essa resposta Letra A diz o quê? Se alguém Botou alguém Sem problema Não pode entrar no navio Opa Tá ficando Então Não tem crachá Opa Gabarito Letra A De I Love De I Love Marca o V da vitória Simbora Show Maravilha aí Letra A De I Love Matamos essa questão Show Dá o teu print aí Copia Pra gente seguir Ih deixa eu tirar aqui Ficou na frente né Então vamos lá De novo aqui Fiquei na frente Pô Dei mole né Se não pode entrar no navio Então não tem crachá Olha aí ó De amarelo Se não pode Entrar no navio Negatura e verte Então não tem Crachá Show Gabarito Letra A Matou né Show Agora foi Você viu aí Tá Vamos lá Pra próxima Próxima questão O que que diz Ó A negação Cara FGV adora Ele pediu a negação Tu já sabe Da sentença Se corro muito Então Fico cansado Ó Se corro muito Então Fico cansado Ele quer a negação de Se corro muito Então Fico cansado Essa negação Que ele quer Gente Aí você tem que saber Pra negar Né Acabamos de ver Equivalência Agora negação Olha aí ó Com essas dicas Você já mata Tipo 99% das questões De negação Do sentão Produzir todas Vai cair na pegadinha Tu mata todas Com esse macete Que eu te dei E equivalência Pode cair na pegadinha Então vamos botar 99,9% Tá O resto é treino É a maldade Que a gente mostra Lá no curso Da prefeitura de salvador Vamos lá Comigo Qual é o macete Pra você Qual é o macete Pra você Fazer Negar o sentão Então vamos lá Negação Do Sentão Vamos lá Negação do Sentão Simbora lá Como é que a gente Faz pra negar O sentão A gente usa O mané Renato Eu tenho muita dúvida Quando eu uso O mané E o neymar Gente Mané é negação Neymar é Equivalência Deixa eu voltar Agora da Mané é negação Neymar é Equivalência O que é o mané Galera É o Mantém Tá E Negar Você mantém Na frente Nega de trás Ou seja Vou direto aqui na questão Se corro muito Então eu fico cansado Primeira coisa Quando você vai negar O sentão É você mudar Pro e Tá Primeira coisa Você mudar pro e Vou botar aqui Primeira coisa É você mudar Para o e Vai negar o sentão Primeira coisa É mudar pro e Após isso Você usa o Mané Que é Mantém E nega Você mantém A frente E nega atrás Então mantém Aqui na frente Corro Muito Mantém Vai manter escrito Vai ficar Corro Muito E Agora nega Fico cansado Como é que nega isso? Fica Não Fico Cansado Pronto Essa é A negação Corro muito E Não fico cansado Essa é a minha negação Show de bola Vamos ver Qual letra que tem isso? A letra A Corro muito E Não fico Cansado Tá aí Marca o V da vitória Na letra A De I love you Corro muito E Não fico cansado Essa é a minha resposta Acabou Fiz a questão Não me estressei Show de bola aí Tranquilo Gostaram dessa dica E Fechamos Ah Que isso Já Mas olha só Quero te fazer um convite Gostou dessa aula? Então aqui embaixo Tá Tem o link Dos nossos cursos De nível médio Nível técnico E nível superior Para a prefeitura de Salvador Se você tá se preparando Para algum desses Clica aqui E vem estudar com a gente Lá Você vai assistir mais uma aula Lá você vai assistir uma aula Do nosso curso Então clica Não deixa de clicar não Mas o que tem nesse curso Renato Te garanto que tu vai gostar muito Porque tem Toda a teoria de raciocínio lógico Lá E mais dois bônus Então Clica aqui embaixo E vai lá ver E aí ainda assiste Mais uma aula Lá pra você Mais um conteúdo pra você Show de bola E Tô te aguardando Vai lá Corre lá Simbora Olha só Aqui gente Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Já viu O que te falaram Persistir Consiga em frente Então é isso Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura É persistir Mesmo A ideia é persistir Estão batendo aqui Não sei porquê Tem um doido aqui Batendo essa hora Não sei porquê Mas enfim Água mole Pedra dura Tanto bate Tanto bate Tanto bate Até que fura Então Persistir Continue Que a vitória Chegará E eu tenho certeza Disso Eu acredito mais nela Do que você Eu tenho certeza Que com o método Que nós desenvolvemos Você chega lá Sem medo Sem problema Show Deixa eu voltar aqui Opa Voltei Voltei Por completo Pessoal Então Esse foi o nosso alão Pra prefeitura de Salvador Tá legal Espero que tenham gostado Deixa aqui nos comentários Tudo bem Isso é uma estreia Então a galera tá aí Mas se não Deixa aqui Se você tá vendo depois Deixa aqui nos comentários Tá legal Nos comentários Se você gostou Sugestão Se você tá se preparando Pro concurso da prefeitura de Salvador Tá legal E se te ajudou Esse vídeo Porque a minha ideia é essa Pactar o maior número de pessoas E mostrar que o impossível É possível Com o método do MPP E ó Tô te aguardando Na próxima dica Na próxima aula E também Lá no nosso curso Pra prefeitura de Salvador Tá legal Valeu gente Um beijo Até lá Tchau Tchau Tchau